Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui um unboxing e um mini book haul com os livros que eu recebi nesse último mês aí, que começou a chegar os primeiros livrinhos aí da parceria, tanto da LPM como a Campaninha das Letras, então eu vim aqui trazer pra vocês verem um pouquinho de como que tá sendo essa experiência, e também compartilhar aí minhas reações, porque alguns livros eu solicito, então eu sei o que vem, mas alguns é meio que surpresa. Além disso, também teve uma caixinha misteriosa que chegou aqui, e um outro que eu solicitei com a outra editora, então vai ser bem interessante, porque juntou bastante pacote. Eu tive que prender o cabelo, e eu espero não estar derretendo do suor na frente de vocês, porque está muito, muito calor mesmo aqui. Mas, sem mais delongas, bora lá, porque tem bastante pacotinho pra gente abrir junto. A gente tem tudo isso daqui pra abrir, então vou começar pelo da Companhia das Letras. Eu tentei tirar onde tava o meu endereço e acabou abrindo aqui junto. Então, mas vamos lá. Eu vi alguns parceiros que já receberam, então eu sei mais ou menos o que já vem aqui. Só não sei se vai ser o mesmo dos livros. Primeiro de tudo, tem um bóton, que quando eu vi o pessoal recebendo, já achei uma gracinha, e tava ansiosa pra abrir logo o pacote, viu, o meu. Com o símbolo, né, de parceria 2024. Ele é desses pinzinhos assim, ele é de metal, não é literalmente aqueles bótons que a gente normalmente compra. Achei a coisinha mais fofa. Já tô ansiosa pra prender em alguma mochila, em alguma eco bag, pra quando eu for na Bienal. Veio dois livrinhos e uns papeizinhos aqui. Primeiro de tudo é o regulamento, então nem vou mostrar pra vocês. E veio uma caixinha de boas-vindas também, mas eu não vou ler aqui pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo por conta da cartinha. Mas depois eu leio com calma e vejo o que tá escrito aqui. Veio também um calendário. Coisinha mais fofa. Tem aqui as datas marcadas com alguns eventos literários e também dia nacional do livro, aniversário de morte de alguns autores. Tem também o aniversário, literalmente, de alguns autores. Por exemplo, aqui tem o aniversário da Alice Wolfman. Enfim, são autores publicados pela Companhia das Letras, obviamente. Mas achei bem interessante. Gostei muito de ter as partes das datas marcadas, porque eu sou péssima com datas comemorativas, principalmente do mundo literário. Eu sempre só descubro quando eu vejo o pessoal postando. O primeiro livrinho que veio é esse Boletinhos. Nossa, gente, eu sou terrível pra abrir esses plastiquinhos de livro. Eu não consigo abrir. Fico morrendo de medo de passar a tesoura e acabar cortando o livro. Então, assim, é um caos pra mim abrir esses plastiquinhos. Consegui! Ele é livro de bolsa, né? Pequenininho. Mas a diagramação dele é bem boa. Tem aqui, é todo em azulzinho, igual a capa dele. Tem algumas imagens também. E tem uma parte pra você anotar, né? As coisinhas que você aprendeu durante o livro. Parece ser bem intuitivo, bem interativo mesmo. E a proposta dele é ensinar você a ser adulto sem ressurtar. Se você já teve a sensação de ser adulto, é uma lista indeterminável de tarefas. E uma mais difícil que a outra, esse livro é pra você. Passando pelos pontos que todo jovem precisa encarar na jornada até a maturidade. Boletinhos reúne dicas que vão te ajudar a construir uma relação melhor com o dinheiro, ter uma vida mais organizada, fazer um currículo e até cozinhar um arroz soltinho. Então eu acho que vai ser bem interessante. Como sempre, aqui tem a parte que eles mostram gráficos do que você vai encontrar do livro. E parece ser bem, realmente, um livro divertido. Não é aquela coisa mais travada na hora de explicar coisas. E realmente tem receitinhas no meio dele. Achei bem interessante. O outro livro que chegou é Diário da Sombra. Vou abrir esse daqui também. Esse daqui, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi no TikTok também, o pessoal falar. Ele é meio que um diário pra você refletir e pensar mesmo nas coisas que você tá fazendo na vida. Como o subtítulo diz, é um guia pra explorar, transcender e integrar o seu consciente. Ele é todo assim, sabe? Com perguntas e espaço pra você preencher. Tem também aqui uns textinhos, né? Pra explicar como funciona tudo isso. Eu acho que é tipo um diário mesmo, sabe? Pra você se autoconhecer. E tem aqui parte do que te deixa tenso, o que te deixa ansioso. Então, vamos ler aqui o sinopse junto. O Diário da Sombra é uma ferramenta poderosa e acolhedora que você aprenderá a enfrentar suas sombras e superar obstáculos e crenças limitantes que te impedem de alcançar seu verdadeiro potencial. Com base em práticas terapeutas conhecidas e aprovadas, esse livro interativo é um guia pra explorar os aspectos escondidos na sua psique, confortar e abraçar seu consciente numa jornada de autoconhecimento, amor próprio e aceitação. A partir de perguntas profundas e exercícios, provocamos a sua reflexão e você descobrirá um caminho pra melhorar seus relacionamentos, se curar de traumas e impor limites e ter uma consciência e clareza sobre o mundo à sua volta. Achei bem interessante, eu vi, acho que foi o Thiago no TikTok dele, não tenho certeza que foi o Thiago, preenchendo e mostrando pras pessoas enquanto ele preenchia, cada dia, assim, um questionamento. Talvez eu faça isso, eu preciso dar uma olhada se ele é muito pessoal ou se ele é algo, assim, que dá pra mostrar. Se for algo, assim, tão pessoal eu não vou mostrar, mas se for algo, assim, mais tranquilinho dá pra mim gravar preenchendo e falando minha experiência com ele. Vamos ver. Fiquei bem interessada agora que eu parei pra ver, porque eu gosto muito de escrever, eu tenho diários, assim, desde que eu tinha uns nove anos, eu tenho uma caixa de diários que fica aqui em cima. Então, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu gosto realmente de escrever e refletir. Agora eu tenho aqui dois livrinhos da LPM, eu vou começar pelo mais grossinho, que é um mangá, na verdade. Esse daqui é da minha parceria, literalmente, com a editora, né, com a LPM Editores. E esse daqui é do projeto Read Creech 2024, que é outro projeto de parceria deles. Então, vamos começar com esse daqui, que é da editora geral. Esse daqui eu sei que livro que é, porque eu solicitei, tá? E, na verdade, eu solicitei porque eu vejo o Lucas Barros falando muito bem dessa mangá. Então, quando eu vi que tinha na LPM, que eles eram da LPM, eu tive que solicitar. Que é Solanin. Esse mangá, ele traz aí questionamentos e reflexões sobre a vida adulta, já que acompanha dois jovens adultos nessa jornada. Ele é muito bonitinho, o Lucas Barros tem a versão do volume 1 e 2, então tava muito ansiosa mesmo pra ver esse volume único. Porque eu vi que tem algumas ilustrações inéditas que não tem no outro volume. Tem até ilustrações coloridas. Já quero deixar um elogio pra LPM, porque esse mangá abre muito bem. Eu já tive problema com outros mangás, né? Meu namorado coleciona mangás, então eu tenho experiência aí de mangás que não abrem muito bem. E que a textura da página estranha, essa daqui é uma textura bem gostosinha mesmo. Parece até que é o papel poli, só que foi impresso os folhas do mangá, não sei se é. Mas, enfim, é um papel bem gostosinho mesmo de segurar. Dentro do mangá é assim. E eu vou ler aqui a sinopse pra vocês conhecerem. Já quero avisar que o meu japonês é péssimo, então eu vou estar pronunciando sim o nome deles errado, tá? Vou me esforçar pra pronunciar certo, mas, enfim. Esse mangá é o marco dos mangás para jovem. Símbolo da geração milenal. Meiki e Taneda são um casal de jovens que dividem um apartamento em Tóquio. Ela trabalha como secretária em um escritório e ele faz bicos no escritório de design. Sem objetivos muito bem definidos e em meio ao dia a dia na megalópole, buscam seu espaço em um mundo que exige cada vez mais de cada um dele. Enfrentam da melhor forma possível os dilemas do início da vida adulta. Precisamos mandar para dar conta dos novos desafios? E mudar completamente? Ou é possível manter os acessos aos sonhos da juventude, de música e liberdade? Então tem aí essa questão mesmo, uma da gente ser mais ansioso dessa coisa de estar entrando na vida adulta e não saber muito bem como lidar com ela. É um mangá, pelo que eu ouvi o Lucas Barros dizer, muito marcante e que é muito identificável, principalmente se você tiver aí a idade mais ou menos dos protagonistas. Então eu estou muito curiosa para estar realizando a leitura e provavelmente eu vou ler ele na Maratona 24 Horas da Leituras da Bre, que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição se vocês quiserem participar dessa Maratona também. Agora eu vou abrir do Reed Christian 2024. Eu já sei que livro que é porque eu acabei pegando um spoiler. Normalmente eu evito o corro dos postagens sobre o Reed Christian, porque eu gosto de ser surpreendida, mas esse eu acabei vendo sem querer, então eu já sabia que era o Mistério do Trem Azul. Aqui vem uma cartinha só com a sinopse mesmo, explicando um pouquinho sobre o Reed Christian, para a gente que é parceiro saber mais ou menos ali um pouco mais de detalhes do que se trata, né? E esse livro aqui fecha a nossa saga aí de 1920, que esse ano está sendo a Agatha Christie através das décadas. Então a gente teve o Capitão Hashtag, a gente teve o Tomito Pence e agora a gente tem o Poirot. Então a gente conseguiu explorar aí diferentes faces da Agatha Christie nesse mesmo década, o que foi muito interessante. Principalmente para mim, que sempre li Miss Marple, então eu acabei conhecendo três protagonistas diferentes. Foi uma experiência muito legal. E aqui a gente tem um trem azul que chega ali em Rivera, só que quando o funcionário vai acordar uma das mulheres que estavam ali como passageiras, na verdade ela está morta com um grande golpe na cabeça, que a torna quase irreconhecível. E além disso, ela também teve suas joias roubadas. Então, logicamente, o nosso grande protagonista, Hérculo Poirot, vai tentar remontar ali o que aconteceu, a dinâmica do crime, e também mostrar todo o seu percurso da viagem nesse trem. Esse pacotinho aqui fui eu que solicitei com a editora, e aqui a gente tem um livro do Jeff Demmer. Normalmente as pessoas só conhecem o livro do Jeff Demmer, que foi publicado pelo pai dele aqui da Darkside. Muitas vezes a gente pensa que ele é o único que tem no Brasil, mas não tem esse daqui que está dentro dessa caixa também. Só que ele tem um valor um pouco inacessível, que é R$120. Ele é publicado de maneira independente, então é até compreensível esse valor, por um livro tão grosso, ele tem 600 páginas. Mas eu entendo o receio que as pessoas têm, porque ele só tem duas avaliações na Amazon, e nenhuma no Scoob. Então, pra sanar aí a pergunta de vocês, se é um livro que vale a pena ler, se é um livro realmente bom, que vale investir esses R$120, eu pedi pra editora me enviar, pra mim trazer uma resenha aqui no canal. E eles super toparam. Ó, ele é bem grossinho mesmo. Ele é um pouco pesado, mas não tanto. A Vida e os Crimes de Jeff Demmer. Já pegando ele, eu já percebo que ele é muito flexível. Eu amo livro flexível. Olha isso, gente, como ele abre super bem, pelo jeito. Olhando assim, eu percebo que a letra dele é um pouco menor. Vou pegar um livro aqui pra comparar com vocês. Acho que dá pra notar que a diferença é pouca coisa menor, mas é um pouquinho menor, sim. E é um livro super grosso, né, gente? São 500 páginas. Então, se a letra fosse maior, ele seria ainda maior. Ele tem alguma diagramação, assim, bem bonitinha. Aqui é o sumário, se vocês quiserem pausar pra ver todos os lugares que o livro vai nos levar. Começo de capítulo é assim. E na divisão de partes, a gente tem um degradê com algumas frases. Eu percebi também que tem algumas ilustrações. É, tem algumas ilustrações também no meio dele. Como eu disse, ele abre super bem, super flexível. Tem um cheirinho de livro novo muito bom. Pelo que eu vi aqui, ele é bem completo. Tem bastante declarações e falas de detetives no final. Bastante fontes, que eu acho super importante, porque mostra que teve realmente bastante pesquisa por trás do livro. Não é um livro, assim, que ele simplesmente tirou da fonte da cabeça dele. Tem também uma lista de personagens, que eu também gosto, porque alguns livros pode ter muita gente e você acaba se perdendo. Então, aqui a gente tem uma lista. E, enfim, parece ser bem completinho mesmo. Quando eu ler, eu vou trazer mais detalhes aqui pra vocês. Mas, achei bem interessante. E, bom, vou ler esse novos aqui pra vocês, mas eu acredito que seja um livro que vai passar aí por toda a vida do Jeff Demer. Mas, mesmo assim, vou ler pra vocês. Jeff é uma viagem sem volta na escuridão da mente humana. A obra cobre 34 anos de uma vida luxuosa dedicada quase que exclusivamente à incessividade busca pelo prazer perdido. Completamente distorcido, Jeff Demer foi um estranho garoto que gostava de colecionar animais se atropelados nas estradas para esfolá-los, descarná-los, examinar suas entranhas e guardá-los seus crânios para o medônio homicida, que cruzava a noite ao Milwaukee na tentativa de conseguir homens para uma noite de prazer regada às mais doentias fantasias sexuais já imaginadas. Jeff é um exame minucioso da sua vida, dos seus crimes, de sua profundamente perturbada e da sociedade em que ele estava inserido. Então, parece que realmente vai ser um livro, assim, muito bem trabalhado, com todos esses aspectos aí, talvez psicológicos também. Então, não apenas é o que ele fez, mas o que tem por trás do que ele fez. Então, eu não estava bem empolgada para ver como que vai ser. Eu até cogitei ele ser o nosso primeiro livro viajante, mas tudo vai depender de como é o ritmo de leitura dele, por ser um livro muito grande. Não pode ser um livro, assim, que demore meses, né, a leitura. Tem que ser um livro que demora aí pelo menos um mês por pessoa, então eu preciso ver se é um livro que dá realmente para encaixar nesse livro viajante. Mas vamos conversando ali entre o clube para ver como que vai ser. Primeiro, eu preciso ler, né, para saber o que eu acho, se dá para rolar ou se não vai dar. Mas parece ser um livro bem interessante e eu acredito que pelo custo dele ia ser muito legal se todo o clube conseguisse ler e realmente ter a oportunidade de conhecer esse livro que não é tão acessível. mas vamos ver como que vai ser. Eu vou atualizando vocês. Se for rolar o livro viajante, eu também venho aqui convidar vocês. Então, fiquem ligados aí. Vou dar o meu melhor para ler ele rápido para trazer uma resenha aqui para vocês também. E agora, tem quatro livrinhos aqui que eu acho que vocês já viram nos shorts aqui do canal que foram enviados pela HarperCollins. Inclusive, já quero deixar aqui meu agradecimento não apenas a HarperCollins, mas ao AV Crimes, a LPM Pocket e a Companhia das Letras por apoiarem o meu trabalho, por confiarem no conteúdo que eu trago aqui e estarem realmente dando essa oportunidade de eu mostrar esses livros e trazer esse conteúdo para vocês. Isso é muito importante que tenha pessoas que confiam no meu trabalho e que realmente deem essa chance de eu mostrar que eu consigo trazer algo legal para vocês e realmente dar minhas opiniões sobre eles e acabar ajudando na escolha de comprar ou não um livro. Então, muito obrigada a todas as editoras que apoiaram aí o canal nesse ano. Eu estou realmente muito feliz. É muito importante para mim. E bom, a Harper mandou esses quatro livrinhos aqui sem me avisar. Então, foi uma surpresa muito legal quando chegou o pacotinho. Eu mal parava de sorrir e eu já fiz logo o unboxing para mostrar para vocês que, na verdade, o lançamento é a Caixa do Bosque. Só que ele, apesar de ser um livro único, ele se passa no mesmo universo desses outros três livrinhos aqui que é a da triologia de Cordialmente Cruel. Tanto a triologia quanto o livro único, ele tem essa questão de suspense e de ser realmente algo mais investigativo. Aqui na Caixa do Bosque a gente tem um crime que aconteceu há 40 anos atrás em que alguns monitores foram mortos e nunca foi pego esse suspeito. Depois desses anos, um grande milionário acaba comprando aí esse acampamento em que eles eram monitores. e ele tem ali um podcast que fala de crimes e ele resolve que vai usar esse podcast para investigar esse crime e resolvê-lo. Porém, quando ele vai contratar ali uma pessoa para ajudá-lo, ele percebe que eles não estão apenas investigando isso, mas também colocando sua vida em risco e a gente vai ter o desenrolar de todo esse crime. Pelo que eu entendi, aqui a gente só tem mesmo o universo do Cordialmente Cruel com alguns personagens. Você pode ler esse daqui sozinho, não tem problema algum, você não precisa ler a trilogia antes de ler ele. Quero ver se eu encaixo pelo menos esse daqui na Maratona de 4 Horas também, porque eles são livros bem curtinhos e suspensos, geralmente são livros que passam bem rápido a gente mal ver, então acho que vai ser bem interessante. Eu não conheço a escrita da Mauren Johnson, mas eu vi muita gente falando bem de Cordialmente Cruel a trilogia em si. Não vou mentir para vocês que por ser uma trilogia eu fico com um pouco de receio. A única suspensa que eu li que são mais de um volume é Mr. Mercedes e eu acho que funcionou muito bem, mas eu fico sim com receio de ser algo que vai enrolar demais, então vamos ver como que vai ser. Eu vou ler e vou com certeza trazer aqui para vocês as minhas opiniões sobre isso, mas para começar e eu realmente sentir como é a escrita da Mauren, provavelmente eu vou ler A Caixa do Bosque nesse mês de março e os outros eu vou dar continuidade depois. Bom, esses foram os recebidinhos aqui do mês de março. Como eu disse, tem uma caixa ainda de lançamentos da Companhia das Letras para chegar, mas vai ficar para um vídeo mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui se você conhece algum desses livros, qual que você ficou aí curiosa para estar realizando a leitura. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal porque tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo e ser recomendado pelo YouTube. E o vídeo de hoje foi esse e nos vemos no próximo. E aí 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 E aí